O Factorama destaca a partir de agora o quadro Opinião com Jaerton Negreiros. Boa tarde, Jaerton. Boa tarde, Mário. Boa tarde, amigos ouvintes do jornal Factorama. E hoje em ritmo de carnaval sem carnaval, né? Depois da pandemia, né? Já há dois anos que a gente está sem carnaval. Mas o dia é lembrado, é feriado nacional. E a gente fala um pouquinho hoje, nesse quadro Opinião, dessa terça-feira, 1º de março de 2022. É entrando mais um ano, né? Do terceiro mês do ano de 2022. E a gente relembra de grandes carnavais que já aconteceram aqui em São Raimundo Donato. Então, as pessoas mais novas, talvez não lembrem. Tivemos aqui escolas de samba, né? A exemplo do que acontece no Rio de Janeiro e São Paulo, que já teve na escola de samba, joelho de porco, pixinguinha, né? Que desfilaram nas avenidas, a principal avenida aqui da cidade, a Avenida Professor João Menezes. Depois vieram os blocos de carnaval, né? Em destaque, a gente está acompanhando, inclusive, alguns vídeos em memória de carnavais passados, né? Aqui em São Raimundo Donato. Antes dos blocos de carnaval, até recordando, teve os trios elétricos, né? O trio Ferreira, que tinha como o trio do Seu Jaime, né? Seu Jaime, saudou Seu Jaime, que durante o ano inteiro era o carro que transportava, fazia a limpeza pública da cidade, né? O famoso carro do lixo. E durante os dias de folia, eram colocadas caixas de som e aquele era o nosso trio elétrico. E a gente curtia bastante o carnaval naquela época, aqui em São Raimundo Donato. Aí vieram os trios, né? Trios com os blocos de carnaval. Destaque aí que o bloco caos, que durou há mais de 10 anos, né? Aqui em São Raimundo. Mas tivemos outros blocos de sucesso, né? O Morro Legal, os Caça Cachaça, os Arrastões, o Bloco Bacana, né? Enfim, muitos blocos alternativos também, que o Bloco FIC, né? Me lembrando aqui o Mário Rodrigues, sem dúvida nenhuma, nosso amigo Pereira, que nos alegraram bastante durante muitos carnavais aqui em São Raimundo. Nos restam lembranças e saudades dessa época. E, sem dúvida nenhuma, a gente espera que, quem sabe, no futuro, sem pandemia, volte. Principalmente com a iniciativa privada, né? Que, sem dúvida, é importante nisso, né? Hoje não podemos contar muito com o poder público, a não ser na questão da viabilidade da limpeza, né? Da cidade, deixar ela ornamentada para a folia. Mas os blocos têm que investir, os empresários, comerciantes da cidade, investir com que esse carnaval reacenda e reviva, né? A gente lembra que vinha pessoas de Petrolina, pessoal da Bahia, toda essa região norte aqui da Bahia, Campo Alegre de Lourdes, Remanso, vinha aqui para São Raimundo Donato e era um grande carnaval. Destaque aí para Floriano, também grande carnaval. E também o carnaval do litoral do Piauí. Mas o nosso era especial. Tinha os blocos de carnavalesco e era uma brincadeira sadia. A gente não via muitos problemas no carnaval. E, sem dúvida nenhuma, a gente espera que a gente consiga reviver esses carnavais do passado. Muita população tem saudade disso, né? E, lamentavelmente, foi se perdendo com o tempo tudo isso, né? E, nos últimos anos, em virtude, é claro, da pandemia, não está havendo carnaval em lugar nenhum. Mas a gente espera que, com o passar disso aí, a gente consiga reviver os grandes carnavais que já tiveram em São Raimundo Donato. Num momento, só lembranças e parabenizar todas as pessoas envolvidas, que tiveram, né, envolvidas diretamente nesses carnavais. Entre elas, destaca aqui o nosso companheiro Sérgio Silva, que fez parte, né, durante muitos anos do Bloco Caos. Com certeza, ele deve ter muitas saudades desse período em que ele era um dos protagonistas do carnaval de São Raimundo Donato. Então, para relembrar os carnavais, né, o Tita, inclusive, fez uma marchinha, né? A gente, no final do nosso quadro, a opinião, vai deixar um pouquinho aí da música do Tita Veiga, que relembra os carnavais do nosso São Raimundo Donato. Grande Tita Veiga, mestre Tita Veiga, cantando para você e recordando. Tem que dar uma ênfase também para o Tita, né? Porque tinha também... O Tita era um dos grandes que levava essa bandeira do carnaval, inclusive nos clubes, né? Tem que lembrar dos carnavais dos clubes, do clubinho, né? Enfim, fazia aquela esquenta do carnaval do Bloco Caos, era o Tita Veiga, grande Tita Veiga. E ele fez essa música relembrando a história do carnaval de São Raimundo. Meio São Raimundo, sinto saudade dos carnavais que viviam. Nonato, que é o primeiro trio, canto e catizou. Depois trio, ferreira, revolucionou. Era alegria, o povo saindo, saindo, tô abrindo. Neguinho, marimilha, fumando, cachimbo, o povo pulando como nunca vi. Era criança, jovem, abrindo com a sua folia, cantando marchinha com muita alegria. Eu nunca me esqueço desse tempo bom. Depois os blocos assumiram a folia, todo ano surdia um bom carnaval. Os abadacos tanto coloriam a nossa avenida, belo ritual. Os trios elétricos, potentes som, e o povo com muita alegria. Sinto saudade, mas quero viver esse tempo de novo. A nossa avenida com o cheiro do povo, São Raimundo, berço da felicidade. Meio São Raimundo, sinto saudade dos carnavais que viviam. Nonato, que é o primeiro trio, canto e catizou. Depois que o Ferreira revolucionou. Era alegria, o povo sorrindo, saindo do abrigo. Neguinho, marimilha, fumando, cachimbo, o povo pulando como nunca vi. Era criança, jovem, adulto com a sua folia, cantando marchinha com muita alegria. Eu nunca me esqueço desse tempo bom. Depois os blocos assumiram. As pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube, vendo as imagens dos carnavais passados. Destacar aqui o grande Roberto Guerra e o Nonato Guerra, os dois irmãos com as bandas. O inesquecível Bola Show. Jess Pereira, né? Os nossos músicos aqui, né? E todos os outros que vieram da Bahia, de outros estados, para alegrar o nosso carnaval. Só lembranças. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. meio-dia e 41 em São Raimundo. Jornal Factorama. A verdade em primeiro lugar.